Opa, guia, pessoal, beleza? Aqui estou, base de novo a gente do Quad Mobile, dessa vez, mano, finalmente vamos testar aqui a nova arma Jack 12 que chegou pra gente antes de ontem, se não me engano, e ontem chegou aí a nova roleta dela que a gente vai estar vendo aqui Não vou estar roletando, mas pelo menos ver a gente vai ver, tá ligado? E, mano, além de estar testando aqui ela, eu já joguei alguma semana numa partida em live Mas, véi, só isso, tá ligado? Joguei uma partidinha ali com uma classe do inscrito e mais nada Então, basicamente, vai ser a nossa primeira experiência com ela agora e também aproveitar e dar continuidade da nossa série Testando classes aí de youtubers barra pro players gringos No caso de hoje, eu peguei aí a classe Jack 12, obviamente, do monstro de Oqueça Que o canal dele vai estar na descrição, eu sempre curto, tá trazendo aí as classes dele no canal Porque, mano, o cara mande, tá ligado? Então, eu já estou com a classe dele equipada Mas, antes, eu quero vir aqui, ó, e ver a nova roleta com vocês, mano Bora ver aqui, ó, bonita, cara, bonita Pelo menos a personagem é bonita Nossa, a personagem é muito linda, né, véi? Toma, mano Hog Revenge Drown Bem pequenininho o videozinho, né, mesmo, né, velho Foxtrot, se eu não me engano, é a primeira vez que vem no jogo Muito bonita a skin pra meio que Copiar ali o capuz da minha ultride Mas, é da hora, tá ligado? Mano, o que mais gostei dela foi... é a máscara, tá ligado? Muito louco E a Jack 12 aí, lendária Espelho derretido, mano Não é tão bonito, não, mano Mas, feio também não é, tá ligado? Feio nem bonito É o meu termo, mano, meu termo Esse bagulho, tipo, de fumaça aqui do lado, eu achei da hora Eu achei da hora Mas a skin em si mesmo não... não aguardou muito, não Comenta pra mim o que vocês acharam O bannerzinho O bannerzinho é da hora Carambiste, hein, na roleta Fantasma do derrotado Vamos ver aqui o emoji Visão vermelho Tá pegando Nossa, que da hora, velho Caraca, da hora, da hora, mano Bannerzinho E o resto é só papo furado Granada Smoke Pink Switch AK-47, deixa eu ver aqui Mais ou menos, né E o helicóptero que também tem a mesma skin Prisma e sediado É isso, mano Comenta pra mim o que vocês acharam da roleta Eu achei, como eu disse, mais ou menos A personagem, pra mim É a única coisa Não é a única coisa que vale na roleta A arma e se vale Mas, vamos confessar aí Pelo menos pra mim A personagem é muito mais bonita que a arma, né, velho Bom, tô aqui com 10.881 pontos Bora que bora Lembrando que a classe vai aparecer no meio da gameplay A classe do moço de ok Esse que já adianto Tá bom, mano Pelo menos ali Eu joguei umas razuais antes de gravar esse vídeo com ela Hanqueada mesmo com essa classe Vai ser a primeira vez com ela Então a gente vai ter a primeira experiência aqui, beleza Então vambora Mano, na verdade Bora fazer diferente de hoje, velho Já ia direto no ranqueado Só que dessa vez Como é uma 12 Eu vou jogar uma partida casual Onde eu vou estar escolhendo um mapa pequeno Eu vou estar escolhendo aqui o mapa Na que tal mesmo Porque, mano Tenho certeza 99% de certeza Que quando eu vou pra ranqueada Vai vir um mapa gigante, literal É um hide rise Um fire range É um hide Daí vai ser muito difícil jogar de 12 Então a gente vai meio que conhecer a arma em si Então bora no mapa casual mesmo Com o mapa pequeno Que é o que é melhor pra jogar com uma 12 Inclusive com ela, provavelmente E depois a gente vai pra uma ranqueada Daí a gente não se preocupa Ele se perdeu ou não, tá ligado Então vambora Na que talzinho aqui Pra gente ver ela de perto De média distância ali E, mano Vamos confessar que 12 Como eu disse É mais pra mapa pequeno, tá ligado Vambora Let it go aí, mano Esse na que talzinho Descarado Eu já vou achar aqui, velho Eu quero ver se ela tá matando rápido Acho que o esquema nem é abrir a mira Na verdade, né, mano Esse esquema aí no hipfire mesmo com ela Toma Nossa, batei rápido Quero aqui Meu Deus É, velho Difícil ver a mira, hein Com a mira aberta Vocês vão perceber, mano Que mesmo casual Os caras vão traidar Casual hoje em dia É campeonato mundial Vapo Vapo, tá matando rápido Vamos ver de longe, ó É Vamos ver Até que ela mata rápido Mesmo estando um pouquinho mais Afastado do cara, tá ligado Tá vendo Toma E a cadência dela é boa, né, mano A cadência dela é boa, velho Cadê eles? Mudou o spawn, time Carrega Carrega Nossa, carrega rápido Caraca, já caiu Caraca, carrega muito rápido, velho Apesar que eu não cabia a bala no peixe, né Vem Puxa em mim, filho da mãe Puxa Puxa Dá uma avançada por aqui, ó Ih, vem, não Vou no hip-fire Vamos ver Ah, eu tô com fervoroso também, galera Eu posso Slidar enquanto eu carrego Olha, ela espalha muito tiro Ela espalha até que um Uma boa quantidade de tiro ali Porém dá pra matar no hip-fire Um pouquinho mais afastado, velho Você não é meio que obrigado 100% a estar abrindo a mira, tá ligado, ó Aqui, ó Já não vai Já vai, tá vendo Aqui também Tá ligado Ela não espalha tanto o tiro, não Acho que o esquema abriu a mira mesmo Mata bem mais rápido GG, mano Tô gostando, hein, velho Ela tá matando rápido, mano Claro que não é uma K&M De quando ela era quebrada, tá ligado Que era um tiro em qualquer distância Que você matava o cara Mas Ruim é lutar Você matando rápido Tô vendo que com 3, 4 tiros Você mata o cara KDZ era boa também Ó, vamos ver dessa distância aqui, ó Ela mata rápido Ela mata rápido Vem não, fi Tá vendo? Caraca, ela mata muito rápido Sai Então não pode ir Toma Boa GG, pô Tô bem Tô curtindo, tô curtindo Quero ver a naqueada, mano Naqueada que bom que eu vou ser louco Porque você vai cair um cortezinho ali, né, mano Tá, daqueada que já vai Já vai, né, Lu Toma Vou ver aqui mesmo Papo Pega Vai Ela carrega muito rápido Muito rápido Joguei muito Cadê os caras? Quantos bales que tem no pente? Ela tem 20 bales no pente Pra uma arma cair Dessa velocidade, fi Perfeito Perfeito Nossa Nice A pistola aí, parceiro Ele também não, mano O cara tá meado Não, né Um de vida Boa, boa Tão bem, tão bem Só segurar esse bem que é nosso, time Eu jogando a série na casal Igual que eu lembrei, velho Tapo Boa Deletado Põe também Vai Pinou o primeiro TG já era, mano Vem, Fernando Fervoroso É muito roubado com ela, mano Fervoroso é muito roubado Até 100, mano O perk favoroso É o verde Quase, mano Desce a distância Já não vai, não GG Gostei, mano Realmente você consegue Matar o cara mais fácil Quando você abre a mira Porém Vai ser meio que difícil Abrir a mira na hora ali, tá ligado? O cara chegou perto de você, fi Até você abrir a mira Meio que você já foi deletado Pra matar e morrer o interesse ali Pra uma quilo Mas O hipfire dela mais ou menos Não é aquele hipfire Que vai 100% reto E também que tem uma boa Boa alcance, vamos dizer, tá ligado? Mas, mano Ruim ela não tá Ruim ela não tá Mata rápido Não é um tiro Mas mata rápido Por causa da cadência dela, tá ligado? Pra uma 12 é muito boa Bora pra hackear Bora pra hackear Deu pra ter uma noção ali De como que ela tá Mas Vou ver no hackear Eu torci pra camar pequeno, velho Eu falei, né, mano? Eu sou muito azarado, velho Quando eu gravo o vídeo de 12 Tá um mapa grande Quando eu gravo o vídeo de sniper Tá um mapa pequeno, pô O cara aqui Ixi Tá pra onde? Ih, não, filho O cara tirou a principal da mão Só puxar a tampa, velho Pelo menos eu matei ele Nem vou tentar ir ver Vou roxar direto na base deles Tá aqui, tá aqui Todo mundo aqui Eita, pega Puxei Dá por boa Fazer um vídeo Ah, tinha outro Pelo jeito vai ser Eu mato uma por outra, velho Vai ser a parte inteira assim Tá pra onde? Tem um? Tem outro? Puxa Vem Mano, tô roxando o escaradão, velho Puxa Lá, que sai esquece aí, mano Dá pra brincar, hein, mano Já vi tudo Dá pra brincar com ela Os caras nem Os caras é deletados, fi Puxa, o que é isso? Boa Aqui na esquerda Aqui, tá aqui Bafo Tô gostando Vai ganhando Salva nós Vem Vem com essa catarininha aqui, então Boa Mano, meu time não pegou B, velho Segurei os caras aqui na base deles Ninguém pegou B Vai pra onde? Vai pra onde? Só pra assustar Puxei Catana, catana Já foram Largs, catana Tem um cara só jogando de catana, se não me engano Você quer pegar esse B aqui? Vai não Ah, moina granada Puta que pariu Onde eu fui a granada? Olha lá Olha isso Caraca O cara é o melhor granadeiro do Brasil, mano Onde eles estão? Tô no ar, hein, time Cuidado Vou almoçar Toma Deu um tiro no cara e matei Caraca, você caiu Já falei Voltei Quase Chegou o cara na direita De Bison Tem bastante gente Utilizando a Bison, né, mano? Parece que eu tô com 11 de kill em primeiro, galera Não sei o que tá acontecendo, não Fora, mano Tem outro? Foi, também quase matei Cara, deu dois tiros de Iper 90 Ih, que tarde do jogo O que? O cara da minha parte O cara do meu time que eu tô no jogo E a gente ganhando Meu Deus do céu, mano A gente tivesse perdendo Só teria, só teria eu no jogo É bom que já conectou alguém Opa, segurei, mano Só aqui com a classinha que eu tô utilizando Nesse vídeo Lembrando, eu peguei a classe do monstro de Oqueça Que o canal dele vai até na descrição Como eu disse lá no começo Eu sempre gosto de trazer as classes deles aqui Porque é muito boa Se não me engano, essa classe, inclusive Ele postou Ante ontem, ontem à noite Tá ligado? Então Tá bem atualizado, né mesmo? E sem relações, mano Aqui na boca Ele colocou o Super Sword Vândalo Cano Cano leve Estendido MIP Laser 5MW MIP Como é uma 12 Então a gente foca mais ali em hipfire Mas pô, eu gosto de abrir a mira Eu posso tirar o 5MW e colocar o tástico? Pode Se você gosta de mirar ele usando uma 12, beleza? Munição Carregador Estendido C Que aumenta ele 12 balas no pente Faz muita diferença E pra finalizar No cabo Colocamos aqui o fita aderente granulada Pra também diminuir ali a dispersão de balas Pra não espalhar todo o tiro E isso daqui é muito importante Inclusive pra uma 12, mano E essa classinha A única que perdeu mobilidade, velho Vocês tão vendo aí Tem muita velocidade A abertura de mira não é muito alta Até porque, como eu disse É uma arma focada em hipfire Você não vai tá abrindo a mira, beleza? Agora sim Pode continuar com a gameplay Tamo junto Por onde? Foi um Mais um Foi dois Finalmente matei mais de um Pega GG Primeira área é nossa, mano Até que ela tá jogando bem, mapa Imagina um crashzinho ali, filho Um crash Sei lá Esses mapas pequenos, tá ligado? Dá pra trollar muito com ela, mano Dá pra trollar muito Porque ela mata rápido, tá ligado? Poderia ser mais rápido? Poderia Eu acho que se aumentasse o daninho dela ali Ela ficaria forte Porque o A cadência dela já é boa, tá ligado? O cara falou aqui 5 vs 4 Como assim que eu consigo 5 vs 4 Tá aqui em cima Tá aqui em cima Puta que Lula do céu Olha a P9 dele Ah, aquela P9 da loja, né? Tá fora Vou usar a pistola aqui, mano Que eles vão tentar pegar o B agora Puta Perdi a pistola O cara me deu dois tiros de biso, mano Em dois tiros de biso O cara me matou Foi um Boa Turo B, tiro B Será que o cara tá ali em cima ainda? Não, tá aqui atrás Todo lugar, todo lugar tem Hum, esse cara começou a jogar bem, mano É onde? 17 kill, mano Larga de secando Vai ficar capirando aqui, não Vai também, não? Mano, tô jogando muito Tô jogando muito E agora, pô? Foi também Mas deu um tiro Ah, mano Tô jogando sozinho, velho O bom é que eu esqueci de falar pra vocês Mas no começo do partido Quando eu entrei Apareceu que eu não ia perder ponto Porque eu entrei numa partida Que já tinha começado, tá ligado? Vaza Me salvaram É agora o Nuka É agora o Nuka Trofz, boa Tô B, tô B, tô B Eu vou mais cima Meu Deus, todo mundo aqui Quase bateu De 40 e dando ele, velho Mano, vou tentar pegar esse A de escaradão Na verdade Não vai dar, vou tentar Amaduro Os caras só matam Amaduro, velho Segura mais um pouco, tipo Porque eles conseguem virar o jogo ainda Eu convitei uma aqui O Barba é o primeiro lugar Tá boa, hein, galera? Tá boa, velho GG, pô, é nossa Nossa, nossa Quer dizer, você consegue jogar com ela Em Crash, né, que tal Na Summit, mano Summit deve ser muito bom, velho Você entrar naquele ponto do meio lá Você vai deletar todo mundo Porém, não sei se vale a pena usar ela Tá ligado? Imagina que tem outras Doze melhores Comenta aí o que vocês acham Você acha que vale a pena Que ela é melhor do Doze atualmente E você, não, essa daí é outra arma ruim A própria By 15 é melhor que ela Deixem nos comentários pra mim Hashtag By 15 Hashtag a doze Que você mais gosta aqui no game Que você acha que é mais forte, beleza? Lembrando que a classe apareceu No meio da gameplay A classe aí Do monstro de Oquece, mano Tá muito boa a classe Imagina que não tá no meta Por causa Talvez que ela dispara um tiro no hipfire E também que ela não tem o dano Tipo, imagina que deveria matar com dois tiros Tá ligado? Pra ela ser meta Imagina se ela mata com dois tiros Por média distância ali, filho Daí já era Daí ela quebraria o game, mano Mas é isso, mano, o vídeo vai ficando por aqui Falou, Zé, fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano